Então vamos lá, tô pensando a minha viagem extra! A montanha mais radical do Beste do Rebond, inaugurada em 28 de dezembro de 2008, é a primeira montanha russa invertida do Brasil. Você vira de cabeça para baixo e seus pés ficam literalmente perigurados. Isso aqui é o pessoal que foi embora, daí o pessoal desce e desce e desce. Esperada, é quando é que eles pararam. E aí, estamos com muito medo. Estamos com muito medo. Está com muito medo. Está um caldeiro muito quente. E como foi o túnel lá do terror? Eu adorei a casa do terror. Quer ir de novo? Não, ela ficou me empurrando essa chata. Não. Ficou me empurrando, mandando uns bichos me comerem. Isso é feia. Eu amei a casa do terror, gente. Vocês precisam ir aqui e sentir essa emoção de bem. Foi assim. A gente estava na fila, se preparando. Aquela expectativa, a gente se sentou lá. Colocamos o cinto. E aí, ela percebeu que o cinto que é assim encostava numa cirurgia que ela tinha feito recentemente. E aí, ela perguntou se podia. Ele disse não, porque era muito recente. E podia machucar a vírgula dele. A gente ficou gritando lá. Ei, espere. Porque o cara no microfone. Atenção. Apertei os cintos. E... Aquele negócio que ele botou. E ela juntou. Meu Deus. E o cara que vinha com o velão. Ele levou assim. Fechava em mim e fechava o cinto. Fechava em mim e fechava o cinto. E aí, a gente disse. Meu Deus. Ela não pode ir. Tirar juntar aqui. Socorro. E aí, o cara chegou e desafiou. E é. Desafiou ela. E tal. Então, ela desceu. E aí, o que foi que eu fiz? Eu desci também. Eu não fui. Mas olha só o bônus. Foi falar com o cara da cabine. O cara que eu pera lá. Aí, ele fez. Vocês passaram uma hora na fila. Então, já que vocês passaram esse tempo todo na fila, me digam o brinquedo que vocês querem ir. E aí, você não precisa pegar a fila. Aí, sabe o que ela queria? A minha amiga? Queria ir no carro de bate-bate e pegar a fila. Acontece que tem um brinquedo que se chama Crazy River. Que é o maior desafio do mundo. É você conseguir entrar no Crazy River quando tem muita gente no parque. Porque é lotado. É fila de manhã. É fila de tarde. É fila de noite. Dando duas voltas assim no parque inteiro. É um brinquedo. É esse aí. Eu vou já mostrar o vídeo pra vocês. Aí, eles. Vocês podem escolher. Você. Ela. E mais três pessoas. Tudo bem. Nós vamos lá. Que bom. Vamos chamar a família todinha. E dizer que a gente conseguiu dar um brinquedo com eles. Enquanto isso, minha família tinha ainda assistido o Espataculo do Malagascar. E eles ficaram super exagados. Porque a gente não chegou na hora marcada. Porque começa a ser de duas horas. E a gente conseguiu nos encontrar lá na perfeita dos outros. Pode que eles pediam os shows para a gente chegar. Aí, chegamos lá. Ficamos pra ir na novidade. Que legal. Vamos todo mundo pro Crazy River. Meu irmão tá roubando por aí. Ficou super feliz. Vai ficar brigando com a gente. Engando. Que a gente tinha chegado a começar. E aí. Chegamos lá. Passamos pelo povo. O povo só olhando assim. Furadores de frio. É gente. Vamos lá. Chegamos lá. Todos os donos da bola. Oi. Meu nome é Larissa. Essa aqui é minha amiga. Não sei o nome dela. Porque o nome dela né. Porque ela era doente em recuperação. E aí o cara olhou pra gente. Uma cara deste tamanho. Como que ele diz isso? É. Atravessadores estão querendo furar essa fila. Estão querendo furar essa fila. Não vou deixar esse cara passar. Aí. A gente vai esperando né. O povo tudo tão olhando. Porque ele disse. Será que aconteceu? Explicando a situação. O cara tinha dito. Mas tinha esquecido. Ele fez não. É. É. Vou ser duas e mais três pessoas. Não. Só vou ser duas. Aí eu disse. O que? Como assim? É. Ele só pediu. Vou ser duas. Aí eu. Fiquei logo sugada né. Mas o que? Eu não acredito. A gente espera uma hora. Não sei o que. Você quer ligar pra ele? Liga aí pra ele. É o cara lá da montanha russa. Eu posso ligar pra ele. Shhh. Eu sou briguante. Parece muito bonzinho. Mas. Eu sou. Briguante. Tal. Ele ficou lá. A gente ficou esperando uns 20 minutos. A boca não tá neles. E eles só olhando pra gente. Sussurrando assim. Um com o outro. Não sei o que. Sussurrando. Sussurrando. E aí. E aí. É. Deixaram o povo passar lá. Chamaram muita gente da fila comum. Só é rolando. Talvez a gente desistia. Sabe? Mas. A gente conseguiu. E aí o saco foi incrível. O que? O que? O que? Tône demancil. Mais bonita serpent ? Tône 10 Life&Town. Ôiiii! Antônio Beto Carrereiro. E você? Onde! Tône 10 Life&M'ta, tê? Tu suis crêne. Tône 10 Life&M!! Deixa frequently. Estou sério! Cône? Tiensora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.